Alô? 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 De onde fomos? É? É? Tudo bem? Alô, é da Crisari? Sim? Quem é que está falando? Eu consegui falar com a Flora da Alzira. Peraí, calma. Parece que nós temos uma linha cruzada. Isso. Vamos nos identificar a todos aqui falando. Eu... O meu nome é... Ah, parece que desligou. Oi. Será que só temos nós dois ou tem uma outra pessoa? Acho que agora é só. Bom, então quem é você? Porque agora eu já não sei mais nada. Sou a Leonilda da Crisari. Ah, muito prazer em falar com você. Meu nome é Afrânio Peixoto, tudo bem? Tudo. Olha, é a respeito das aulas particulares. Ah, tá. Para o meu pequeno... para o meu pequeno filho. Ah, tudo bem. Como é que é o seu nome? Meu nome é Afrânio. Afrânio, só um minutinho, tá? Obrigada, viu? Obrigada. Você é quem? Leonilda. Leonilda. Você é muito gentil, Leonilda. Obrigada. Obrigado você. Tá. Você vai ver o que te espera, viu Leonilda. A gentileza do Bambambam aqui, do Picardini. Boa tarde. Muito boa tarde. Quem está falando? É a Ângela. Olá. Olá, Ângela. Eu falei com Leonilda agora. Isso, minha secretária. Muito simpática, muito educada. Sim. É... O seu nome, me desculpe. Ângela. Ângela, você é professora? Eu sou psicóloga. Ah, é psicóloga? É, sou psicóloga. Certo. Então, eu faço um trabalho, né? Se eu gostaria de mais informações sobre acompanhamento escolar, né? Interessante. Eu, particularmente, eu pensei que fosse aulas particulares. Sim. Porque meu filho, com o perdão da palavra, é uma porta de burrice. Entendeu? É, exatamente. É uma criança que, não sei o que acontece, mas não aprende por nada desse mundo. Ele talvez tenha puxado a própria mãe. Sim. Não é? Bom, não sei. Você acha que a burrice é uma coisa genética? Que se herda? Mas você está revoltado. Não, eu não estou revoltado, Ângela. Veja bem. É... A mãe de... De... Do Ricardo, meu filho, é burra como um gambá. Certo. Porque eu entendo mais ou menos um pouco de psicologia e sei que os gambás são burros. A minha mulher fede também como um gambá. Mas, encerrou esse papo de minha mulher, você me fala desse acompanhamento escolar da criança. Ângela. Como é seu nome? O meu nome é Afrânio. Certo. Bom, o meu trabalho, tá, é acompanhamento escolar, seria, no caso, acompanhar as tarefas da criança na escola, sim. E aplicações. Você ensina... Veja bem, viu, Ângela. Eu quero saber se você ensina ou se é só uma embromação. Bom, eu acho que o que eu posso lhe dizer com relação a isso é que, pelo menos, o objetivo aqui é que a criança aprenda. Certo. Mas você, então, é uma psicóloga ou é uma professora? Eu sou psicóloga, minha formação é de psicologia, só que eu já dou aulas particulares há bastante tempo. Veja bem, Ângela, eu sou uma pessoa de meia idade e eu aprendi com muitas batidas na minha cabaça. A minha professora, Ernestina, foi a minha professora e ela batia muito em minha cabaça, mas eu aprendi. E as crianças agora não aprendem. Eu conto com 52 anos, Ângela. E se eu, eu tenho certeza que se eu fizer apenas uma pergunta a você, você não saberia me responder. Você, você, sabe qual é o coletivo de borboletas? Como? O coletivo de borboletas, você sabe qual é, Ângela? Bom, o senhor está querendo, eu não me recuso a ficar com questionário no telefone. Não, não é um questionário, é uma pergunta banal, é uma pergunta cretina, é uma pergunta que qualquer criança do primário desligou. Ela não sabe qual é o coletivo de borboletas, uma pessoa que se diz ajudando as pequenas crianças. Psss, chavatuna! Psss, chavatuna! Obrigado.